Música São 12 horas e 38 minutos, a nova proprietária da MAP Linhas Aéreas espera expandir o mercado para 37 localidades no país até o fim do ano A MAP foi vendida e a companhia aérea foi comprada pela linha Passaredo Linhas Aéreas A gente acompanha agora na reportagem Com a nova administração, a MAP passa a atender estados da região sudeste origem da Passaredo, que é de Ribeirão Preto em São Paulo O plano é acrescentar seis novas aeronaves à frota para conseguir atender as novas demandas A união das duas companhias vai aumentar o número de voos na região norte e prevê até dezembro deste ano chegar a 37 localidades do país A gente passa a operar a partir de já todas as regiões do Brasil Então ela é uma empresa de características de voos regionais mas atuando por todo o território brasileiro No ano passado, as duas empresas transportaram aproximadamente 140 mil passageiros A nova direção promete que os valores das passagens não devem ser alterados e ainda podem ser consultados no site voimap.com.br Doze horas e trinta e nove minutos Vamos lá gente, deixa eu lançar para você aqui uma super campanha para você ficar sintonizado comigo A TV em Tempo está investindo para melhorar ainda mais o sinal aí na sua casa Então se você conhece alguém que está com problemas para sintonizar a TV dá uma olhadinha aí nesse vídeo que ele vai te ajudar A TV em Tempo está investindo na melhoria da qualidade de sua transmissão Durante esse período, se sua TV digital ficar sem o sinal da TV em Tempo SBT Amazonas, sintonize novamente Vá na opção de configurações ou setup do controle remoto da sua TV Vá na opção sintonia ou busca de canais Pesquisa automática, só leva dois minutinhos Pronto, é só isso O sinal da sua TV está de volta TV em Tempo, SBT Amazonas Programação para toda a família Que recado show, hein, Merson? Viu aí como é super fácil sintonizar? Ajude o vizinho, a tia, a mãe e traz toda a família para ficar ligadinha aqui na tela da TV em Tempo SBT Amazonas Fica ligado com a gente, porque a gente já está ligado com você Doze e quarenta Vamos lá você que está acompanhando aqui o nosso programa da comunidade O que é agora, hein, Dani? Hum, a enquete que jogaram aqui na tela Mostra a foto primeiro aqui E aí, o que é isso, gente? Ferroada de abelha Foi preenchimento de ácido hialurônico Foi... como é o outro que eu disse aqui? Levou surra, levou peia O que é que esse menino tem na boca? Já era para ter trazido, né, Chevena? É, né, vocês ficam botando o pobrezinho do coitado Não é da produção que eu estou falando mal Eu estou só falando mal da Chevena Que é a Cheyevelin Cheyevelin É a Cheyevelin Conseguiram jogar a pergunta lá no Facebook? Coloca lá primeiro então a pergunta no Facebook Eu quero saber daqui a pouco Ô, gente, esse povo também Esse povo também brinca O que você acha que aconteceu com a boca do homem? Ferroada de abelha ou preenchimento labial? Quase ganhou preenchimento labial, gente O problema é que no caso dele murcha Daqui a pouco vai murchar, né? Olha isso, meu Deus do céu Os outros não, os outros estão bonzinhos Agora aquele ali levou uma peia Pelo amor de Deus, gente Levou uma peia da abelha Ou do carro Eu ainda acho que isso aqui foi porrada do carro, sério Foi um acidente muito feio que aconteceu entre os dois E aí ele pegou e deu com a boca no painel Eu ainda acho que isso aqui foi peia do carro, tá, minha gente? Eu acho que foi O que é que tu acha que é, Dani? A dele, né? O lábio dele bateu no volante O lábio dele bateu no volante O que é que tu acha que é, Rui? Foi o calor, a bruto eja Foi o calor É a bruto eja E tu? E tu? E tu, Leão? Ele bateu com a marcação Ele na mão de uma polícia O que é que foi, Leão? O que é que foi, Leão? Ele bateu no airbag Ele bateu no airbag Bateu no airbag Bora, chama o outro Demorou demais Não vai bater o microfone, não Bora Demorou muito Chama o outro Cadê? Meu irmão, tomei a hora aqui Esperando esse microfone Traz então Me dá o microfone Vou fazer a minha pergunta de novo Meu Deus do céu Gente do céu Vai Cadê? O que é, mano? Fala pra mim Bateu no volante do carro Foi o que? Bateu no volante do carro Bateu no volante do carro Vai, Leão O que foi, Leão? Bateu com a cara na mão de alguém Sem querer Não, não foi na mão de ninguém, não Acho que não foi na mão de ninguém, não Eu acho que ele bateu Ou ele bateu no volante do carro Ou ele realmente é alérgico A amendoim Estava comendo Aquele MM de amendoim Foi o calor A bruto eja Gente, ele falou Estou tão emocionada Foi o que? Não precisa exagerar também Porque tu nunca fala, cara Foi o que? Calou Tá Pronto, está dado o recado Agora diz aí pra mim o que que vem, Dani Agora Vai, Dani Cadê o pessoal que está no Facebook No WhatsApp Que está fazendo denúncia pra gente? Vocês estão fazendo denúncia? Vem aqui Vambora ver aqui o pessoal que está ligado Com a gente No Facebook Quero mandar um beijo pra todo mundo Que está ligado com a gente no Facebook Põe o Facebook aqui Eu quero mandar um beijo Pra todo mundo que está ligado com a gente no Facebook Vai Cadê o Facebook? Põe o Facebook no ar aqui pra mim Eu quero mandar um beijo pra todo mundo Que está ligado comigo no Facebook Todo mundo que está ligado com a gente no Instagram Nossas redes sociais Vai lá no Em Tempo Online também É assim que eu estou hoje aqui Deixa pra lá Fica calado Cala tua boca, Gesiel Cala tua boca, Gesiel Gesiel não vale nada Que droga, gente Vai Não? Tá bom Cadê o pessoal, gente? Oh, meu Deus do céu Vambora ligar, gente do céu Sabe, Deus, o que esse povo está fazendo lá dentro? O que está acontecendo? Olha só, gente Um homem É... Ah, já são 12h44 É por isso que ela está aqui, meu Deus Oh, gente Avisa aí, gente A gente precisa combinar esses comandos, Dani A gente tem que combinar Esses comandos Presta atenção Esse é o ombro do nosso querido Dani Olha, você que tem do outro lado acompanhando a gente Obrigada pela audiência de hoje Vai lá no nosso Facebook Segue a gente Se inscreve lá no Facebook Vai lá no Marcelas Mar também Me segue Se inscreve comigo lá Vai lá no meu canal O canal da Marcelas Mar Que mais, Dani? Que eu tenho que chamar aqui Nosso WhatsApp está aqui também Pra você mandar suas denúncias Mandar seu vídeo Que a gente está esperando por você Tá bom? Um grande beijo amanhã Tem mais programa da comunidade Tem mais agora Beijo Fique agora com a Conceição Sampaio No Fala Amazonas Vai, Conceição?